Boa tarde, aula do segundo ano. Hoje, dia primeiro, esse tempo, a terça-feira, vocês vão virar uma aula de ciência, uma panela de lição 1, das partes 161 a 164, a postura do terceiro trimestre. Lição 1, exercício 1, você está vivendo parte da sua infância e com certeza brinca e se diverte muito com os amigos e familiares. Observe a cena. Então, nós temos uma cena aqui de uma criança brincando ao ar livre. Então, você vai estar respondendo. Letra A. Quais são as suas brincadeiras favoritas? O que você está brincando ultimamente, nesse tempo de pandemia, quem sabe que não é fácil, que não está fácil para ninguém? Eu quero que você escreva aí. Qual tipo de brincadeira que você e seus familiares aí, no espaço, no tempo que vocês têm, você está brincando? Uma resposta pessoal, tá? Letra B. Por que na infância as crianças precisam muito dos adultos? De acordo com os nossos textos, se você precisar, você pode estar contando no texto, na postura, e respondendo aí por que as crianças, elas precisam do adulto, ok? Por que nós precisamos de ter as crianças, mas as crianças precisam de nós? Por que elas não são independentes ainda? Você vai estar explicando aí? Na letra, na página 162, versículo 2. O corpo, o nosso corpo possui um esqueleto. Lembra que eu falei da articulatura, do esqueleto humano? Então, são formados por vários ossos. Mas, o conjunto deles é muito importante, pois forma a coluna vertebral. Todos os nossos ossos, né? Formam o que? A coluna. Por que a coluna vertebral é tão importante para nós? Por que nós precisamos da nossa coluna? Ela é tão importante nos animais vertebrados. Represente no espaço abaixo, como seria a locomoção de um ser humano sem coluna vertebral? Como é que nós seríamos, né? Sem a coluna? Como é que essa é a nossa postura? Será que ia ser ereta? Como é que nós iríamos nos locomover, pessoal? Então, vocês desenham aí como seria um corpo humano sem coluna vertebral. Exercício 3. O nosso corpo possui muitos ossos. Eles são todos iguais? Será que os ossos do corpo não são todos iguais? Você vai explicar aí pra mim. Eles são todos iguais? Você vai dizer que sim e explicar. Se não, também. Letra B. Que cuidados devemos ter com o nosso corpo para estarmos bem? Que cuidados nós precisamos ter com a nossa saúde para ter um corpo saudável? Exercício da página 164. Olha lá. Exercício 4. Além dos ossos, nosso corpo tem outras várias partes. Será que você conhece todas as partes? Escreva o nome de cada parte do corpo nos quadrinhos abaixo. Então, olha. Primeira parte. Como é que é o nome dessa primeira parte? Cabeça. Você escreve aí. Depois. Como é que é o nome dessa parte? Você vai escrever. Essa parte. Depois. Aqui. Como é que chama isso aqui? Com a ajuda da família. Você vai escrever os nomes das partes do corpo humano. Tá bom? Essa foi a nossa atividade de ciência de hoje. Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau.